Pra te falar a verdade Eu já não queria lembrar de você Mas a minha verdade É que meu coração não vai te esquecer Eu já tentei e não consegui É lembrando as noites de amor Não sabe o canto que eu sofri É lembrando tudo que passou Exprimeira, ei Eu não te superei Eu não te superei Todo mal que você me fez Exprimeira, ei Eu não te superei Eu não te superei Todo mal que você me fez Pra te falar a verdade Eu já não queria lembrar de você Mas a minha verdade É que meu coração não vai te esquecer Eu já tentei e não consegui É lembrando as noites de amor É lembrando as noites de amor Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Todo mal que você me fez Exprimeira, ei Eu não te superei Eu não te superei Todo mal que você me fez Todo mal que você me fez É lembrando as noites de amor Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei